Fez algum curso de criação de jogos Ou é autodidata Eu fiz, aprendi sozinho Não fiz nenhum curso Mas eu fiz um curso pra vocês Depois eu falo sobre isso E aí tio Larry E aí Igor, beleza? Depois que você terminar O Hero Time, vai começar Outro jogo de Ben 10 ou vai parar Com Ben 10? Então tudo vai depender bastante Do que vocês disserem Do que vocês quiserem Porque Eu gostaria de fazer Um game de Ben 10 Alien Force Talvez Mas dá um baita de um trabalho Vamos ver Dependendo, isso daí não tem como saber Quem sabe a gente pode fazer um jogo 2D Que é mais facinho de fazer, não sei A gente vai descobrir O Omnitrix do Ben pode ter captura de DNA É, que você já vai desbloquear os aliens De acordo com as fases, tá ligado? Então, não sei se seria uma boa Fazer a captura em si Talvez só pra alguns aliens específicos Tipo o Lobisbane Assim, que tem que nem no desenho e tal A história do Hero Time Vai ser adaptações dos EPs do Ben 10 clássico? Mais ou menos Vai ser uma reimaginação Mas ele tem uma história própria já Que vocês vão descobrir Quando o jogo lançar Quando eu lançar O modo história Mas Ele vai ter uma historinha assim Que vai seguir mais ou menos ali Como é que é a história Do Ben 10 clássico Vamos ver o que é mais aqui Vai ter o Super Omnitrix No Hero Time? Não Isso eu tenho certeza Que não vai ter Porque É um jogo de Ben 10 clássico Não é um jogo de Ben 10 Ultimate Alien Supremacia Alienígena Então não vai ter O Super Omnitrix O pior jogo de Ben 10 Seria Ben 10 Omniverse 2 Isso É uma verdade Mas a gente está aqui Para descobrir Porque eu trouxe um outro jogo Que muita gente fala Que é horrível Mas a gente vai ver Se ele é realmente o pior Se não for A gente atualiza O O O título desse vídeo E a gente grava O Ben 10 Omniverse 2 O gigante Vai ser um alien livre Ou só no final do jogo? Vai ser um alien livre É Eu imagino Eu ainda não sei exatamente Como eu vou fazer Mas eu pretendo fazer ele Como um alien livre Primeiramente Como está? Ah, estou muito bem Obrigado E segundo Estou bastante animado Com o projeto de Dragon Ball Vai ter atualizações? Com certeza Vai ter atualizações Você não perde por esperar Qualquer tipo de pergunta Ou só particularmente De Ben 10 Barra Game Dev Pode ser qualquer tipo de pergunta Pergunta o que quiser E aí Mental 8 Acho que é assim que ele é DNZ Tu vai lançar o gigante? Vou Vou colocar ele no jogo logo O Omnitrix do Ben Pode capturar o DNA De outros alienígenas do jogo? Então É o que eu acabei de falar Depende Dos aliens Talvez a gente coloque Isso como uma cutscene E tal Mas Eu acho que É melhor fazer Do jeito que é No desenho mesmo Pretende adicionar Modo de jogar A distância Pelo celular? Olha Vai ser muito difícil Mas quem sabe No futuro Nunca se sabe E a história do Hero Time Vai ser adaptação Dos episódios do clássico? É Isso aqui eu já respondi Como é que é? Eu queria Era um jogo Que tivesse as formas Supremas jogáveis É Então É uma boa Para fazer depois Mas não Para o Hero Time Faz alien force? Então Talvez Como eu acabei de falar Vai ter mais aliens? Vai Vai ter todos os 22 Você concorda Que o bestão Melhor alien do Ben 10? Não Foi mal Acho que Na minha opinião Ou é o fantasmático Ou é o XRL8 O Ben pode ter Outras skins? Vai ter Com certeza Você imagina O jogo Então Como universo paralelo Tipo Filme livre Filme live action Sim É Basicamente vai ser Um live action Mas para um Live action mesmo Tu é de que estado? Estado de São Paulo Você vai fazer A fase do Kraken? Muito provavelmente Talvez Eu vou fazer sim Provavelmente vai ser Uma luta de boss E tal Aí vai ter que usar Bastante o aquático Mas eu não sei ainda Salve Sir Creeper Vai ter o Wesker No Hero Time Não Não Vai ter o Krauser O seu Ben 10 Não rodou no meu celular Então cara Sinto muito Mas Aí já não é Tipo Com o meu jogo De otimização E tal É mais pela Unity Mesmo Tá ligado? Porque tipo assim Ele provavelmente Roda em qualquer celular Que a Unity Dá suporte Mas Provavelmente Tipo Ele pode rodar Se ele abriu no seu celular Quer dizer que ele roda Mas aí se ele abriu E tá tipo Super lagado Ele roda Dá pra melhorar Talvez eu possa melhorar Um pouco na otimização E tal Mas agora se ele não abriu Se o jogo crashou Ou ele abriu todo rosa Ou ele fechou direto E nem abriu Ou não instalou Então quer dizer Que a Unity Não tem suporte Pro seu celular Tipo A versão mais nova Que é a que eu tô usando Ela já não tem mais suporte Pro seu celular Então Sinto muito Eu não posso fazer nada Tipo Com isso Se eu mover o projeto Pra uma versão antiga Eu não vou conseguir Manter tudo que tiver nele E o jogo vai quebrar Então eu não posso mudar Mais de versão da Unity Então se não rodou Infelizmente não vai rodar Mas Vai ter logo logo A versão pra PC também Então mesmo que você tiver Um PC mais fraquinho Provavelmente vai rodar No seu PC Então Tenta no PC No notebook No celular da mãe Do irmão Pode tentar em outros Outros lugares Pra você conseguir jogar O jogo É Opa Cadê Perdi aqui Onde é que eu tava Tá aqui Se realmente der tudo certo E você mesmo Continuar o Ben 10 Você poderia colocar Meio que uma cena Pós-crédito No modo história Mostrando o Omnitrix Recalibrado Não vou falar nada Sobre isso Porque Tem surpresas As surpresas Não tô falando que é necessariamente O Ben 10 Alien Force Ou necessariamente O Omnitrix Recalibrado Não tô falando nada disso Mas vai ter surpresas Você pretende lançar O Hero Time Na Steam Então Eu não posso Lançar o Hero Time Na Steam Eu já falei isso Algumas vezes Mas Esse é um jogo Que eu não posso Cobrar por ele E muito menos Lançar em plataformas Oficiais Porque o jogo Não é meu Ben 10 Não é meu Tá ligado Ben 10 É parte da Cartoon Network Da Man of Action Então eu não posso Fazer nada Com o Ben 10 Só fazer o joguinho Meu fangame ali Deixar ali de graça Pra todo mundo baixar E é isso Mosquito You spike English Yes I spike English Tá escrito spike Gente Todos sábados E segundas O assunto é Hero Time Exatamente Dragon Ball Vai pra Mobile Talvez Talvez Eu ainda não decidi Eu vou ver No que que dá Talvez vai sair pra Mobile Meu joguinho de Dragon Ball Se o gigante Fosse só no final Do jogo Seria melhor Minha opinião Ah não sei Depende As vezes o gigante Pode ser um alien Que seja um especial Tá ligado Ou pode ser Pode controlar por um tempo Eu não sei Eu ainda vou ver Como é que vai ser Vai dar pra jogar Com outros personagens Do multiplayer Como Gwen Kevin e Vomax Nope Não vai No máximo A skin da Gwen 10 Mas só tipo A skin da Gwen mesmo Sem os aliens É Hero Time 2 Hum Não sei Feedback vai ser uma skin Ah Essa aqui é a Dúvida mais clássica Do canal né Não Ele não vai ser uma skin Mais Ele vai ser um alien Mesmo Ultra T É o melhor É um dos melhores Hum Vamos ver o que mais Que temos aqui Você faz o jogo Sozinho A programação do jogo Sim Os modelos 3D O Nathan Zika Que me ajuda E tal E aí tem o Marionete Que me ajuda A planejar as coisas Tem o Lime Que tá me ajudando Com a história Mas em programar mesmo No projeto Lá na Unity Aí é É isso aí mesmo É eu Vai ter demo Um dia do Hero Time Ah Não tem porque ter demo Se o jogo já é de graça né Quantos fases Você estima que o jogo tenha Uma 7 até 10 De 7 a 10 fases Mais ou menos É o que tá planejado Pelo menos Minha primeira vez Numa live Ativa do mosquito Aí sim Continuem acompanhando Vai ter fase Só pro aquático Eu acho que não Mas pode ter sequência Só pra ele Ah Vamos ver Sem spam Galera Gostei muito Do seu curso Mosquito Bem explicativo Parabéns Agora você me recomendaria Estudar a linguagem C Sharp É uma boa É uma boa ideia A linguagem C Sharp É ótima pra É a única né Que dá pra usar na Unity Mas eu recomendo Bastante estudar ela Qual o seu Ben 10 Desenho favorito? Eu fico muito Entre o clássico O Alien Force E o Omniverse Eu não gosto muito Do Supremacia alienígena Porque eu não sou muito Fã do Omnitrix Do Super Omnitrix Dos Aliens Suprema Eu não sou muito fã Disso não Eu gosto mais Do coisa mesmo Agora sim Eu acho que Se fosse que eu escolher Eu acho que o relógio Do Alien Force É o mais da hora E também Tipo ele é mais sério Tem uma história mais Centrada e tal Só que ele tem o problema De ter a terceira temporada A terceira temporada Dele ser meio Esquisita Tá ligado? É meio Meio Meia assim Então Então Acho que só por causa disso Eu escolho o clássico Mas assim Se for contar Acho que por nostalgia Qualidade E tipo Diversão De divertido Assim Eu acho que o clássico De história Assim mais séria De vibe mais Interessante De plot Mais bem trabalhado De designs Mais da hora Eu acho que O Alien Force E assim De variedade De personagem De variedade De alien De variedade De luta De locais De história Em geral Assim Eu acho que o Omniverse Porque o Omniverse Tem mais Esse lance De ter várias coisas Assim né Você já jogou Ben 10 Alien Force Villex Atax Já E é muito bom Bom Então acho que é isso Acho que Já respondemos As perguntas Por hoje Se A sua Pergunta Não Saiu Se A sua Pergunta Não Saiu Aqui Na live Vem na próxima E aí Faça a sua Pergunta Na próxima Live Que daí Eu vou Responder Tchau 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 Obrigado.